Tem muita sogra em quemqueira e tem proleira em Goiânia Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogados E a sogra em quemqueira eu dou de laço rosa e o grande Deus de tudo Em Minas eu Juscelino e em São Paulo eu tenho orgulho Baiano não nasce burro, no gaúcho é o rei das coxinhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Era o recadar de peito pra fazer outra vacina No estado de Goiás meu pagode está mandando No bazar do Vardomilho em Brasília é o soberano No repique da viola balancei o chão goiando Vou fazer a retirada e despedir dos paulistan Meu Deus que eu já vou-me embora que Goiás tá me chamando Segunda-feira de tarde tava caindo o garoto Cheguei na beira do rio, ganhei a velha canoa E a canoa foi rodando Ai, ai, eu fui sentado na proa Lá no porto das aradas E o rio claro desagou Vou entrando na vazante Água pesada e voa canoada Ai, ai, eu fui a peixe a gente soa No lugar que não dá rana A gente diz, ai, eu fui a peixe a gente soa Deixe o meu rãozão que espera Onde os peixes, grande a voa Volto a alegre por anjo Ai, ai, quando faço pesca boa A gente diz, ai, eu fui a peixe a gente soa O vento forte do sul vem deitando esta boa A caixa da meia-voa canoada A caixa da meia-voa Ela vem de manhã cedo Ai, ai, quando é que tá dela boa A gente diz, ai, eu fui a peixe a gente soa Não, 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 não.